Em virtude das ações que estão sendo feitas em todo o país para a prevenção do coronavírus, aqui no município de Rolim de Moura, a Câmara Municipal dos Vereadores, o Poder Legislativo, também está adotando medidas de prevenção. Estamos aqui com o presidente da Câmara, doutor Lauro Lopes. Doutor Lauro, fala pra gente, por favor, qual foi a decisão por parte da Casa, da Câmara dos Vereadores, quanto a essa situação do coronavírus. Bom dia a todos, a população rolimorense. Nós, em primeiro momento, queremos dizer que estamos muito preocupados. Nós sabemos que essa pandemia já vem arrastando desde a China, chegou na Europa, Estados Unidos, e adentrou o Brasil, infelizmente. E é muito sério isso. Nesse primeiro momento, nós, enquanto representantes do Poder Legislativo, tomamos a providência de baixar uma portaria, de fechar o acesso ao público. Continuaremos com os nossos trabalhos internos. Até para não prejudicar isso, o município depender de alguma outra ação, nós estamos aí para atender a comunidade, principalmente e exclusivamente com relação à saúde, que esse é o ponto-chave desse momento. Nós sabemos que, e pela casa aqui, as nossas sessões, nós vamos mudar o horário. Acontece às 15 horas. Nós vamos realizar a segunda-feira às 11 horas. A sessão, a partir de segunda-feira, já será às 11 horas da manhã. Está saindo já nessa portaria, nessa publicação. Por quê? Em virtude disso. Para que nós temos o menos contato possível. Como já vêm os vereadores para participar e deliberar os projetos nas comissões, que começa 8, 9 e 10, que é o horário das comissões. E nós entendemos que é proveniente, já que os parlamentares estão aqui no Poder Legislativo. E nós temos que deliberar as matérias de interesse do município. Nós antecipamos o horário, para que só temos um horário já para cumprir o que tem que ser cumprido. Então, ficará às 11 horas. Esclarecemos à população que as sessões serão fechadas. E que, durante as sessões, todas as sessões extraordinárias, e se porventura tiver alguma extraordinária, o horário será definido das extraordinárias. Mas as ordinárias serão a partir das 11 horas e elas serão transmitidas. A população pode ficar tranquila, pode ficar ciente, que nós iremos fazer com muita transparência. Da mesma forma que estamos conduzindo, desde o início, o Poder Legislativo, continuaremos em respeito à população e em respeito ao município. O presidente ainda salienta a importância da prevenção e da conscientização por parte de todos, desde as pessoas que chegam de viagens até a higienização das mãos e o contato social. Ah, mas a gente é jovem, quem tem uma idade menor ou maior acha que não vai pegar. A grande preocupação é que, se porventura esse vírus tiver, você levar para dentro da sua casa, você levar junto aos seus avós e filhos. Então, essa é a grande preocupação que nós temos. E nós queremos, nesse momento aqui, vamos ter o telefone, vamos trabalhar de plantão com a população que queira falar com algum representante, algum vereador e com a própria Câmara, alguma matéria que tiver, vai ter o telefone. Os servidores irão trabalhar internamente. E nós queremos aí que a população entenda que isso é uma medida que se faz necessária, porque o município, nós já tivemos alguma conversa com o prefeito, desde quarta-feira, preocupados com essa situação. E o prefeito estava aguardando a secretária retornar de Porto Velho, ela retornou ontem, e o município deve fazer alguma coisa no sentido, para trazer para a população, porque hoje ainda está escasso e falho a resposta para a comunidade de como é que serão os protocolos aqui no município de Rolim de Moura para o enfrentamento dessa pandemia. Então, hoje vai ficar as claras. Teve uma reunião ontem, inclusive eu participei da reunião na Secretaria de Saúde, estava também o promotor do município, o promotor doutor Marcos Paulo, muito preocupado também, passou e já ponderou o que ele entende que deve ser feito. Estava também o procurador jurídico do município, doutor Erivelto, a Simone Paes, e eu estava presente, e também a presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então, deve sair a qualquer momento uma manifestação do Executivo, e nós estamos cobrando que saia logo, para que a comunidade também tenha elementos e também saber discutir. Aí quero aqui, nesse momento, fazer um pedido àquelas pessoas que tiveram, que são moradoras de Rolim de Moura, que tiveram viajando para qualquer lugar que seja, ou do exterior, ou do nosso grande Brasil, onde já sabemos que vários estados estão mais avançados nessa pandemia, que essas pessoas tenham a responsabilidade, o compromisso com a nossa querida população de Rolim de Moura, porque essas pessoas têm que ficar recolhidas. Ah, mas por quê? Porque o vírus não aparece e não demonstra rapidamente. Então, essas pessoas têm que ficar em casa. Ah, mas eu não tenho. Não sabemos se tem ou não tem. Não quero aqui alarmar, não quero desesperar, mas nós temos que ter essa preocupação e, principalmente, essas pessoas. Conscientize, fique em casa essas pessoas, para que, amanhã ou depois, a nossa população de Rolim de Moura não venha a sofrer tão drasticamente como nós estamos vendo em vários lugares do país e agora estamos vendo em alguns lugares do nosso, do país e vários lugares do mundo. Entendeu? Populações enormes, países muito poderosos financeiramente que estão sofrendo. quanto mais o nosso país, que nós temos as nossas dificuldades do país, do Estado e também do município.